E aí, pessoal? Cheguei morrendo bom, hein? Tudo bem? Muito prazer, bom? Bom? E aí? Tudo bem? Bem mais? Bom? E aí, pessoal, como que foi? Ótimo! Uh! Fuuu! Todo mundo deu um freque aí? Uh! Mano, essa sessão tem que ser boa, tá? E aí? Como que tá o treinamento, pessoal? Ótimo! Então, como que tá? Ótimo! Primeiro dia é hoje? Primeiro dia! Ok! Bom, quando eu posso, eu usualmente posso, venho aqui, bater um papo com vocês, conhecer um pouco vocês, falar um pouco de mim, tirar algumas curiosidades que algumas vezes aparecem sobre o mundo do coaching, sobre a sociedade, sobre a minha vida, etc. Deixa eu te complementar direito, porque eu te complementei. Tudo bem? Luiz Matos, Fred, tem quanto tempo que a gente já é, Matos? Desde o PPC ou de... Desde 2008? Uau! 2008, cara! Você foi a primeira turma? Uma das primeiras turmas? Não, não. Ah, não, a primeira turma foi em 2006, né? É, é. É isso aí. A Renata já tinha um... A Renata já tava... Ok, pessoal. Usualmente, eu abro... Alguém tem alguma dúvida, alguma conclusão, alguma pergunta a ser feita, mas, usualmente, as pessoas ficam paradas. Então, eu tenho que fazer um... Um wrap-up... Um wrap-up... Um wrap-up, não. Um wrap-up, não. Um wrap-up. Um wrap-up, isso. Um aquecimento. E... E a gente tá no live, agora, no Facebook, e eu quero trazer um tema, até pra aumentar um pouco da perspectiva, curiosidade de vocês, percepção sobre o mundo, né? A gente tá passando por um momento bastante interessante, no mundo, principalmente no Brasil. Acho que tá repleto de oportunidades. Só pra eu ver a dose da minha fala, deixa eu ver aqui, quem que veio aqui pra ser coach? coach, ótimo. Quem aqui veio pra desenvolvimento de liderança? Ótimo. O seu negócio? O seu negócio? Quem aqui veio pra autodesenvolvimento? Ótimo. Quem aqui veio... Eu tinha porra nenhuma pra fazer. Quem é a Dália de humanas? Exatas? Ótimo. Bem, bem eclédico aqui. Quem que veio pra esse treinamento, quer copiar o treinamento? Ótimo. Ok. Então, um grupo bastante eclédico. Eu acho que o tempo que eu quero falar com vocês, inclusive a gente postou no live, é sobre esse negócio de mudança que tá acontecendo no Brasil. A gente tá mudando as leis trabalhistas, a previdência. O que isso afeta a gente? O que isso afeta a gente? profissional, o que afeta um negócio, o que afeta a área de coaching, por exemplo. Essa mudança da lei trabalhista, é boa ou ruim? Boa. Boa? Ah, o sindicato falou que é ruim, não tô entendendo. É boa ou ruim? É boa. A mudança da previdência, do tempo de aposentadoria, isso é bom ou ruim? É bom ou ruim? Ninguém tem uma opinião formada, assim, categórica sobre isso? Bom. De repente, pra quem? Na verdade, da estrutura que a pessoa passou, né? Eu mesmo faço acompanhamento social, infelizmente a gente vê muitas pessoas em situações humilhantes, mas acredito que pra próxima geração, será bom. Será equilibrado, na verdade, pra um transtorno futuro, né? Bom, qual é o impacto disso, né? Na nossa vida, na vida das organizações? Bom, gostaria de trazer um pouco da minha opinião, eu acho que é uma perspectiva pra poucas pessoas que falam aí sobre esse conceito da previdência, se é bom ou se é ruim, né? Bom, o primeiro impacto é o seguinte, o trabalhador vai trabalhar mais. Talvez não de produtividade, mas pelo menos de ano, certo? Qual que é a ideia da aposentadoria em 60, 70 anos, é isso agora? 70 anos, provavelmente, né? Você já imaginou 70 anos, então isso é um lado do impacto do profissional. Agora, vamos ver o lado da empresa. A empresa quer esse cara? Não. Não? A empresa quer uma pessoa com 60 anos? Não. Olha só. E agora? Esse aumento da previdência, da idade de aposentadoria, é bom ou ruim? Hã? É bom ou ruim? Depende de se for um país empreendedor, é uma oportunidade. Com o que é? Se for um país empreendedor, é uma oportunidade. Empreendedor. Se for um país que depende do Estado, é um risco. Então, a gente ainda tem que decidir de que lado nós estamos, né? Porque o Brasil já foi muito... Não, vamos partir do empreendedorismo. Esquece o socialismo. Não. O partido do empreendedorismo é uma oportunidade. É? Vamos lá. Nem tudo é branco, nem tudo é preto. Tem os tons aí no meio. Vamos pensar. Olha só. O que acontece é o seguinte. Por que as empresas não querem uma pessoa, usualmente não querem, uma pessoa com 50, 55, 60 anos para trabalhar mais? Por que elas, usualmente as empresas, têm um pouco de resistência a esse tipo de profissional? Já pararam para pensar? Por quê? Resilência e mudança. Existe o pensamento de que, conforme você vai aumentar a idade, você tem menos capacidade de adequação. Menos capacidade de adequação. Vamos lá. Vamos lá. Interessante isso. Vamos lá. Pensa um pouquinho. Com 50 anos, 55 anos, a pessoa tem a tendência de faltar mais ou menos na empresa? Menos. Menos? Menos. Menos. Quem aqui tem acima de 50, 45 anos aqui? Mas você já acorda com dor, velho. Assim, cara. O negócio já é difícil isso. Tudo bem? A chance de você adoecer, a chance de você passar mal, é muito grande. A chance de você ter uma família com um filho passando mal, você começa a ter problemas, não apenas profissionais, você tem problemas de performance pela sua saúde. Tudo bem? Isso em decorrência de que a gente mesmo não se preparou para trabalhar tanto tempo. Porque, usualmente, a cabeça do profissional, ela é uma cabeça do tipo o seguinte, eu quero me aposentar e quando me aposentar eu vou viver. Não é isso? Isso é o nome de escravizar do indivíduo. Ué. É o seguinte, ó. Quando eu chegar com 50 anos, a minha escravidão acaba e agora eu vou acabar a viver. Vou começar a viver. E isso é o lado ruim da mentalidade nossa. A escravidão já acabou. Mas nós estamos achando ainda que o trabalho é um lugar de sofrimento. Os profissionais não entendem o que é esse negócio chamado trabalho. Para a empresa também, por outro lado, no Brasil principalmente, um profissional de 50 anos, 55 anos, ele ganha muito. E não porque ele é produtivo. Por quê? Porque é difícil você mandar embora. Porque se eu tiver 20 anos de casa, 15 anos de casa, para você mandar embora, vai bater no seu caixa, no seu fluxo de caixa. Esse profissional, queira ou não queira, no Brasil, se você produz ou se você não produz, se você é bom profissional ou não é bom profissional, você tem aumento salarial todo ano. Olha o absurdo disso. Como que pode uma pessoa, uma empresa, ter que pagar um aumento salarial para um indivíduo, mesmo que ele não tenha performado? Não faz sentido isso? Então as empresas não querem mais profissionais com 50 anos. O que vai acontecer com toda essa mudança de lei é uma mudança total de mentalidade do profissional. A primeira mentalidade é o seguinte, ó, eu não sou escravo. Eu não sou escravo. E isso só vai acontecer realmente quando as pessoas começarem a entender qual é o papel do trabalho. Você não vê, eu, por exemplo, acho que eu vou me aposentar e sei, ou esse ano ou o ano que vem eu já estou aposentado, não sei. Alguma coisa assim. Estou fazendo um cálculo de brincadeira. Eu não penso em parar de trabalhar. Você não pensa, você não vê o Abílio Diniz falando assim, ah, não, eu tenho mais um ano de trabalho. Vocês entendem ainda? Por que algumas pessoas falam, não, eu não penso em parar de trabalhar. E outros falam, não, eu quero parar de ser, não, chega, 55 anos e me aposentei. Não quero mais trabalhar. Só vou cuidar dos meus netos, dos meus filhos, vou passear e vou viajar. Que coisa de bosta. As pessoas acreditam que uma vida de férias é uma vida de felicidade. Porque elas não entendem o papel do trabalho. O papel do trabalho é o local, o único local, onde você pode realmente ser feliz. E eu explico o porquê. E o Luiz também vai falar isso amanhã. Tudo bem? Não nesse tom da nossa linguagem, mas vocês vão entender mais amanhã. Porque é o seguinte, é o local onde você utiliza os seus talentos. É onde você pode crescer e evoluir. Todo indivíduo que utiliza os seus talentos e sente que está crescendo e evoluindo, ele se sente feliz. Por quê? Porque nós somos seres vivos. A natureza odeia a preguiça. Tudo que está parado, morre. E tem uma coisa dentro da gente que são os nossos talentos, as nossas habilidades, as nossas principais características. Nas férias você não emprega isso. Você tem um momento de descontração, prazer. Você vai divertir. É outro lado do ser humano. Só que você não consegue ficar um ano fazendo isso. Por quê? Porque nós temos dentro da gente um chip que exige crescimento e evolução. Se você não está sentindo crescimento e evolução na sua vida, você está se sentindo parado e internamente frustrado. Todas as pessoas que não estão utilizando os seus talentos nas suas profissões, elas acabam se sentindo frustradas. Não porque elas trabalham numa maior empresa, numa má empresa, porque tem bom chefe, não é isso. É porque elas não estão utilizando os seus talentos. Então começa uma mudança de paradigma. Quando as pessoas começarem, e aí vai ser forçada essa mudança. Porque as pessoas podem falar o seguinte, não, pra eu começar a trabalhar até os 70, 60 anos, eu tenho que fazer muito mais coisas. Eu tenho que viver feliz no meu trabalho. E aí vem um outro conceito. A ideia de você sempre buscar, na busca da sua carreira, no seu lado profissional, buscar ser o melhor. Você ter a capacidade de se destacar. Porque se você não se destacar, você vai sofrer quando você tiver 50, 45, 60 anos, 70 anos. Mas esse foi um sofrimento opcional. É claro, estou tirando o lado das pessoas que são os betas, que não tem nenhuma oportunidade de trabalho. Mas pra quem nós estamos falando aqui, essa é a realidade. De você trabalhar, então, na busca da sua carreira e ter sucesso na sua carreira. Se destacar na sua carreira, não apenas pra ganhar dinheiro ou pra ter um emprego, mas pra você ser feliz. E pra que isso aconteça, nós temos que entender que nós temos que trabalhar com a probabilidade. As pessoas vão começar a entender que existe um conceito chamado probabilidade. E as pessoas não entendem isso na vida e não entendem isso na sua carreira. Na falta desse entendimento, as pessoas acreditam em sorte. Se elas têm alguma coisa, se elas fazem alguma coisa boa, elas possuem, muitas vezes nós interpretamos de sorte. Essa pessoa estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo, na empresa correta e agora ela tem uma boa carreira. sorte. Na falta disso, o azar. Nós pensamos isso porque nós não entendemos a diferença entre chance e sorte. Chance é você ir em um cassino. Esse papo tá ruim, pessoal? Não? Tá bom? Tá bom aqui na internet? Não fez? Sim? Então, pelo leque, pelo leque, pelo leque. Vamos lá. Chance é você entrar no cassino, pegar o seu dinheiro, colocar tudo numa máquina ou numa roleta e dar um número. Isso é trabalhar com chance. Você tem uma chance de ganhar percentualmente. Isso é chance. A sorte, por sua vez, tem a ver com trabalho duro, com aumento de probabilidade. Se você trabalha de forma dura e faz coisas continuamente corretas, você aumenta a sua probabilidade de ter sucesso na área que você tá querendo. A questão aqui é trabalho. Mas isso em qualquer área da sua vida. Se você faz as coisas corretas, não uma vez. Porque é insano você querer ter o corpo perfeito e ir na academia uma vez por seu lado. Ou uma vez por ano. Tudo bem? Mas se você começa a trabalhar de forma contínua, fazendo os movimentos corretos, fazendo as coisas corretas, a sua probabilidade aumenta exponencial. E é isso que nós temos que começar a pensar. Quais são as coisas que eu tenho que fazer para aumentar a minha probabilidade de ser feliz, bem sucedido, em todas as áreas da minha vida? E a probabilidade, o que você tem que fazer para aumentar a sua probabilidade na carreira, sem dúvida nenhuma, é o desenvolvimento de skills. De habilidades, Carlos. Quanto mais habilidades você tiver, mais a sua probabilidade de adicionar valor aonde você está trabalhando. E quanto mais você adicionar valor, mais as pessoas vão te querer. Então as pessoas não conseguem se tornarem felizes, ganharem o que desejam, ter promoções das suas empresas, simplesmente porque elas pararam de trabalhar com a lei da probabilidade. Elas esperam se tornar felizes no trabalho, ter uma carreira brilhante, indo trabalhar e fazendo alguma coisa de vez em quando que traga algum espanto a alguém. Nossa, você fez essa planilha? Nossa, você fez isso? Mas isso não é probabilidade. A probabilidade é você fazer determinadas coisas de forma constante. E não tem segredo ter uma carreira brilhante. A diferença que faz diferença em uma carreira é o quanto de skill, de habilidades que você possui. Habilidades comportamentais, habilidades de pensar, habilidades estratégicas, habilidades que fazem com que você se torne uma pessoa melhor. E isso é a lei do mercado. O mercado recompensa quem adiciona valor. Você não pode querer cobrar uma televisão 10 milhões de reais por uma televisão se ela não vai adicionar o valor de 10 milhões de reais. Acho que ninguém pagaria 10 milhões de reais aqui por uma televisão. A não ser que ela adicionasse muito valor a você. Se você já chegasse, já tivesse o seu canal, já jogasse água, te limpasse, tomasse e vai fazendo massagem no pé e olha lá. Por quê? Essa é a lei do mercado. As empresas sabem disso. Se eu quero cobrar mais por um produto, eu tenho que adicionar mais valor para o meu cliente nesse produto. E nós sabemos disso. E nós pagamos mais quando os produtos ou serviços adicionam mais valor para nós. E por que nós não pensamos assim na nossa carreira? Então vai se começar a ter uma mentalidade de forçar o indivíduo a se desenvolver, para que ele possa não apenas ter um emprego e ser escravo, mas que ele seja feliz, se desenvolva para que ele possa ter uma aposentadoria ou um trabalho até os seus 70 anos. Agora, a pergunta é, o que um profissional tem que procurar para ter uma carreira brilhante, não só apenas desenvolver skills? E aqui é o outro lado da moeda que vai fazer com que não apenas os profissionais tenham que se desenvolver, mas também as empresas e os líderes tenham que se desenvolver. Primeiramente, o seguinte, para você ter uma carreira brilhante, trabalhe no que você gosta, cara. As pessoas, hoje, elas aceitam trabalhar no que não gostam, porque daqui a 18 anos a minha escravidão acaba. Não é isso? Não, daqui a 18 anos eu estou me preparando para comprar uma franquia, porque aí eu me aposento, aí eu vou fazer o que eu gosto. Que bosta, cara! De pensamento? Escreva um cargo, isso aí é uma prisão, uma bola que o indivíduo põe. Então os indivíduos, nós, profissionais, vamos começar a falar o seguinte, cara, eu quero trabalhar no que eu gosto de fazer. Porque se eu faço uma coisa que eu gosto, eu tenho o prazer de continuar me desenvolvendo para atuar cada vez melhor. E a grande pergunta é, se você ganhasse hoje 100 milhões de reais na Mega Centro, você continuaria fazendo o que você faz? Não precisa mostrar lá não, você é caralho, esquece. Você, porra, fica aí, você, faria o que você faz? Então, cara, você está no lado errado, tenho que te dizer, porque você vai ficar até os seus 70 anos fazendo o que você não gosta, acordando de manhã sem prazer, não tendo vontade de se desenvolver, só que agora o tempo mudou. Você só vai se aposentando daqui aos 70 anos. Então essa é a primeira mentalidade, cara, que você tem que ter. Ah, mas eu não sei, a área que eu gostaria de fazer não dá tanto dinheiro quanto a que eu faço hoje. Bullshit, cara. Não tem ninguém que seja excelente no seu negócio, na sua área de atuação que não ganhe dinheiro. Então você sempre tem preocupação financeira, entenda isso. Em todas as áreas tem losers e winners, perdedores e ganhadores. Basta você fazer aquilo que você gosta e buscar ser um vencedor. Essa é a primeira mentalidade que separa os vencedores dos perdedores. Os vencedores fazem aquilo que eles gostam. Os perdedores fazem aquilo por obrigação. e essa é a primeira mentalidade. Pra você ter uma carreira brilhante e tal, vocês querem saber mais outras duas coisas? Sim ou não? Sim ou não? Sim! Tá legal esse assunto ou não? Sim! Tá legal? Coraçãozinho, coraçãozinho. Vamos lá. E depois põe as perguntas aí que eu vou interagir com vocês, tá bom, pessoal? Segunda coisa é o seguinte. Trabalhe sempre pra um chefe legal. É? Tudo bem? Porque você pode trabalhar no que você gosta, mas se você tiver um chefe idiota, você tá fudido. Quem é o chefe legal? O chefe legal é aquele que te estimula ao crescimento e cuida pra que você tenha oportunidades na sua carreira. Esse é o chefe legal. Não é o chefe que vai tomar café com você. Não, não é isso. Ele estimula o seu crescimento e te dá oportunidades. Ele pensa em trazer oportunidades. E essa já é a primeira mudança que existe. Porque a mudança vai ser o seguinte. É de baixo pra cima. Líderes. Eu já passei por diversos momentos de mudança de mindset de liderança. Meu primeiro emprego numa empresa multinacional eu tinha 16 anos. Uma multinacional alemã. E lá a regra era o seguinte. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, cara. Tudo bem? Quando eu tinha 16 anos, você não tinha oportunidades de emprego. Você tinha poucas empresas. Você não tinha onde trabalhar. Você perdeu o emprego e tá ferrado, cara. O sonho da minha mãe era com que eu trabalhasse numa multinacional ou fosse servidor público. Mas o mundo mudou. A globalização mudou. E aí foi a primeira mudança de liderança. Espera um pouquinho. Agora não é tão assim. Eu gosto de ser assim, mas eu tenho que me controlar um pouco. Tudo bem? Eu tenho que ser, pelo menos, friendly. Mas eu não quero mais saber de friendly. Eu não quero saber se o meu chefe almoça comigo é legal, se ele dá risada, se a empresa... Eu não quero isso. Eu quero um chefe que me estimule a dar oportunidades e que me permita eu crescer dentro da empresa. E se eu não faço isso, se eu não tenho um chefe assim, cara, eu vou cair fora. Porque eu tenho que viver 70 anos trabalhando nessa porra. Essa é a segunda mudança de mindset. E essa mudança afeta toda a cadeia. Por quê? Porque se o líder tem que começar a pensar assim, necessariamente a empresa tem que mudar assim. E esse vem o terceiro conceito. Trabalhe em empresas boas. Quais são as empresas boas? São as empresas que estão constantemente inovando. Crescendo. Evoluindo. Se você faz o que você gosta, mas a empresa está parada e tem um chefe idiota, saia fora. Cai fora, cara. Porque você vai viver até os 70 anos trabalhando. Entenda isso. E por mais que você faça o que você gosta, você não vai crescer porque você não vai ter oportunidade. Porque teu chefe é idiota e a sua empresa é ruim. Faz sentido isso ou não? É para refletir, não é? Olha que mudança de paradigma. De falar É, eu sou o que eu trabalho apresentando aqui. Eu sou o que é da previdência para acabar com o trabalho. É um chefe, cara. Os caras que sobrem no palanque lá no Senado não sabem o que estão falando. Eles não conseguem ter uma visão expandida do assunto. O quão é bom essas mudanças. O cara tem que ser livre o negócio. Porque isso faz toda a dinâmica do jogo mudar. Toda a dinâmica mudar. Agora, qual é o papel do coach nesse sentido? E aí é que vem uma grande percepção da realidade que nós temos que ter. O mundo primeiro está globalizado. Se está globalizado, tem concorrência constante. A competição está mais acirrada do que nunca. Hoje você não compete mais apenas com o cara de São Paulo ou com o cara do Brasil. Você está competindo com o cara do mundo inteiro. A competição está acirrada. Se a competição está acirrada, eu tenho mais oportunidades. Com o desenvolvimento da tecnologia, novas profissões vão surgir, novos produtos vão surgir, novos serviços vão surgir. Quem aqui pensou em um dia falar o seguinte, tem um Uber. Olha que mudança de paradigma. Quem aqui um dia pensou e falou o seguinte, a minha área que eu atuo é marketing digital. nem se esquece, cara. Então, novos empregos vão surgir, novas oportunidades vão surgir. Sabendo que agora o profissional tem que trabalhar para 70 anos. E qual é o papel maravilhoso do coach? Primeiro, o número de pessoas no mundo cresce exponencialmente. Vocês entendem isso? Graças à China e à Índia. Tudo bem? A gente brinca, mas em 1970, se vocês lêem da música lá do cara, era 90 milhões em ação para a frente, não é isso? Essa é a eleição. Hoje quantos temos? 210. Em menos de quantos temos? Nós demoramos 1970 anos para ter 90 milhões de habitantes. Em 40 anos nós dobramos isso. e esses caras estão sedentos agora. Por quê? Porque eles têm que trabalhar mais até os 70 anos. Eles querem ter uma carreira boniante. Eles querem se diferenciar. E o papel do coach aqui? Qual é, então? Primeiro, quem quer atuar com life? Puta oportunidade. Porque as pessoas vão ter que se cuidar mais, cara. As pessoas vão ter que ter bons relacionamentos. Porque não existe nada que estrague mais a vida de uma carreira do indivíduo ou do empresário que é relacionamentos mal-sucedidos. Vai forçar com que as pessoas tenham e ter buscas de qualidade de vida. Well-being. Para poder aguentar. Porque você vai chegar com 50 anos, 60 anos, estourado, pressão alta, faltando, cara. Primeiro dia de emprego. Primeiro dia que você teve pressão alta, faltou, que você foi no médico. Eu quero falar tchau, velho. Eu não vou ficar com você. Então as pessoas vão sendo forçadas a ter uma qualidade de vida. Melhorar a sua saúde. Melhorar os seus relacionamentos. Isso é uma mudança básica para o coach maravilhoso. Porque ninguém ensina na escola como você pode viver feliz. não é uma disciplina que se estuda na escola. Por outro lado, também as pessoas vão ter que ter uma carreira do cliente. Que disciplina que estuda na escola como você ter uma carreira do cliente? Isso não é ensinado na escola. Isso é ensinado para profissionais poucas. Se a gente tem um live, nós temos então o executive, business, leadership coaching estourando no mercado. E as pessoas não entendem porque é um mercado nos Estados Unidos, o coaching, de 3.8 bilhões de dólares. porque tudo está tendo que ter mais produtividade, tudo está tendo que melhorar mais. Os líderes, como eu falei anteriormente, têm que melhorar. Onde que você desenvolve liderança? Qual é a disciplina de liderança? Você vai numa escola, numa faculdade, você entende, mas você não aplica. O coaching é um lugar onde você entende alguma coisa, desenvolve determinadas habilidades e faz com que você aplique aquilo que você está mudando. Por isso que o coaching está sendo muito forte dentro das organizações. Porque as pessoas começaram a entender que saber o que deve ser feito não necessariamente é fazer o que deve ser feito. E se não, se fosse assim, todo mundo está agravado. Vocês entendem isso? E todo mundo sabe o que tem que fazer para emagrecer. Você não? Não é? Mas e aí? Por que eu não emagreci, porra? Todo mundo sabe o que tem que fazer, teoricamente, para ter um bom relacionamento. Mas por que que não tem, cara? Por quê? Porque as pessoas não têm uma disciplina de mudança, motivação, foco. Porque é tudo isso que vocês aprendem aqui, vocês desenvolvem no treinamento. São diversas competências que você desenvolve e fazem com que você se torne uma pessoa melhor. E se você se tornar uma pessoa melhor, você consegue fazer isso com as outras pessoas. Para o mundo dos negócios, então, se fala, não tem o como mais no mercado competitivo ter pessoas que não se tornem produtivas e performance. O nível de desengajamento no mundo é em torno de 84%. Você sabe o que é isso? O Gallup mostra isso. Só o desengajamento profissional nos Estados Unidos é responsável por uma perda de 500 bilhões de dólares anualmente. É o seguinte, só para vocês entenderem. Como um profissional está desanimado, não tem competência, não tem foco, não tem disciplina, não faz o que deve ser feito. Eu preciso de dois profissionais para fazer um. Ou, nessa pesquisa, de três para fazer o que um faria. Então, as empresas vão querer que tenham uma maior performance dos seus profissionais, porque, lembrem-se, o mundo está competitivo. Eu não tenho mais como me dar o luxo do que eu tinha nos anos 70, 60, no dia seguinte, uma mudança pode acontecer, vamos fazer um treinamento para abraçar a árvore, para motivar as pessoas, não tem mais isso, cara. Eu já fiz bastante treinamento, sim, quando eu trabalhava em uma executiva. E a mata do mundo, a gente abraçava as árvores, abraçava a corrente, e todo mundo saia motivado dos negócios, segunda-feira, o pau comendo para todo mundo. Então, não tem mais espaço. Então, esse é um mercado, olha só, apenas um único item, a mudança da previdência privada e das leis trabalhistas, a cadeia que vai forçar a nossa sociedade à mudança. E essa, e toda vez que ocorrem mudanças, você tem que lembrar da lei de Darwin, que é a sobrevivência da espécie. Os fracos morrem, só os fortes sobrevivem. E quem são os fortes que trabalham na lei da probabilidade? Aqueles que mudam constantemente as suas habilidades para se adaptar ao meio. E esse é um grande movimento que vai ter no Brasil, e vai ser repleto de oportunidades para qualquer pessoa, para qualquer líder, para qualquer empresa. Então, se as pessoas me perguntam muitas vezes, você é pessimista ou otimista com relação ao Brasil? Eu sou extremamente otimista, porque tem muitas oportunidades. E uma das habilidades nossas, que nós temos que ter e desenvolver, principalmente vocês com coach, quer seja que vocês vão atuar ou não vão atuar com coach, é um poder que eu tenho, que você tem, que todos nós temos, mas poucas pessoas utilizam. Que é o poder da antecipação. Nós conseguimos antecipar 5, 10, 15 anos de tendências, se a gente começar a analisar cenários. Um animal, nenhum animal no planeta tem essa capacidade, é dado ao homem. E quando nós começamos a ter essas perspectivas, tudo muda no nosso cenário. A gente começa a criar novos caminhos, a gente busca novas oportunidades. Eu trouxe o coach para o Brasil em 1999. Por quê? Falei na antecipação, eu falei, cara, isso aqui vai bombar. Eu trouxe para o Brasil, planejamento estratégico, fui o primeiro cara, primeiro cara de salinha, planejamento, planejamento estratégico para o Kaplan. Eu fui uma das pessoas que trouxeram o Business Intelligence para o Brasil, o conceito de Business Intelligence. Capacidade de perspectiva. E espero, com esse meu assunto aqui, eu não vou interromper mais a aula do Luiz, de mostrar para vocês a nossa capacidade de antecipar o futuro, o desenvolvimento que lhe aconteça, buscando novas formas de pensar. E, é claro, também inspirar vocês as novas oportunidades que vão estar aí. E que vocês, sim, vão estar aproveitando. Porque vocês estão preparando a lei da oportunidade, da probabilidade que é desenvolvimento de skills. E é por isso que eu realmente parabenizo vocês por estarem aqui. Parabéns a todos vocês. Aplausos Tem pergunta no Facebook, sim ou não? Sim. Vamos lá. O Elinaldo de Souza perguntou, será que as organizações querem chefes legais? Pô, não tem mais... Hoje em dia, você não tem mais que querer uma necessidade. Bons profissionais caem fora. Pessoas boas, talentosas, que querem se desenvolver, caem fora. Entendeu? Então, é essa aí. Vamos lá. Próxima. Só mais uma. Amanda Goulart. Vai lá, Amanda. Como nós, coaches, podemos nos diferenciar no mercado nesse momento de crise? Qual o diferencial do coach de sucesso? Bom, onde a indústria do coaching mais cresceu sempre foi em momentos de crise. Tudo bem? Crise. Pessoas perdem emprego. Elas querem arrumar um emprego. Então, coaching, tu aí. Crise. As pessoas ficam mais frustradas, deprimidas. Elas precisam ter mais esperança. Coaching traz mais esperança. Crise faz com que as empresas têm que performar mais. Coaching entra aí. Coaching é um mercado de crise. Porque, usualmente, nós fazemos coisas que nós não fazemos em momentos de dores é um momento de prazer. Vocês entendem isso? Quando eu vejo que está soprando, não me permite. Ah, não vou fazer um curso, não vou me desenvolver, não vou contratar ninguém. As coisas estão andando. Mas, viu, na hora que o vento para, você vai buscar o que for para continuar com o teu barquinho andando. E aí vem o desespero. E, no desespero, você cobra mais. É verdade. Porém, hoje eu tenho, sei lá, dezenas de empresários, fila de atendimento. Não tenho tempo. Como eu não tenho tempo? Tenho um dezenas de empresários me procurando. O que eu faço? Muito preço. Porra, mas é sacanagem? Não. Me procurasse antes. Quem me procurou antes. Tem muito bem. Correto? E como um coach faz para se diferenciar? Eu não sei se vocês já perceberam isso. Hoje é o primeiro dia de vocês no coaching, né? Aqui, fazendo treinamento formal. Mas o coaching se vulgarizou, né? Assim, está muito vulgado no mercado, né? E eu realmente, não é porque eu trouxe o presidente da Sociedade Brasileira de Coaching, que eu agradeço à Sociedade Brasileira de Coaching de existir. Porque, senão, o coaching seria mais ou menos o que a PNL é, esse negócio de autoajuda, que a... Não. Quanto mais o mercado está tumultuado, que as pessoas... Ah, isso aí não é. Isso aí não funciona. Isso aí não é legal. Mas as pessoas, as empresas que principalmente contratam coaching, né? Que pagam muito mais com live, elas vão querer saber o seguinte, cara. Que tipo de coach você é? Onde você foi formado? Como você se destaca das multidões? Que isso nós falamos de carreira. Para você ter uma carreira brilhante, você precisa adicionar o valor significativo. Ou seja, você precisa ter características diferenciadas de outros profissionais. Um coaching é a mesma coisa. Você precisa ter características diferenciadas. E quando a pessoa faz um curso de coaching na Sociedade Brasileira de Coaching, a diferença é enorme. Porque, primeiro, nós somos uma das poucas lugares no mundo que conseguiu ter um método comprovado cientificamente, com resultados científicos. Só isso já dá a credibilidade do método. Né? Isso não tem no Brasil. Ele está alinhado com a Harvard, a Universidade da Pennsylvania, Nebraska, Columbia University, né? Que são os órgãos que estudam o coaching de forma científica. E isso traz credibilidade. Então, como você se destaca, buscando ter credibilidade. Danilo Fernandes. Danilo Fernandes. Vilela, Luiz Matos. Como fazer para acreditarem mais no coaching no meio corporativo aqui no interior de São Paulo, região de Itapebla? Pois estou presenciando que é um desafio enorme a aceitação. Qual seria a sugestão? Tá. Primeiramente é o seguinte. Bom, acho que eu entendi a pergunta, mas a ideia é sempre trazer a responsabilidade para nós, né? Vocês já passaram de primeira audiência e falamos muito forte disso, né? Pessoas que, por exemplo, são bem-sucedidas, inclusive a gente estava falando de carreira, são pessoas que são dependentes da política, da economia, dependentes de qualquer cenário. Por quê? Porque elas assumem o controle das suas carreiras. Quando você assume o controle da sua carreira, você busca se desenvolver. Você busca crescer. E pessoas que buscam crescer e se desenvolver são livres, cara. É o paradoxo da escravidão anterior. Cara, eu sou livre. Posso estar aqui no Brasil, posso estar na China, eu vou trabalhar, eu vou fazer o que eu gosto, eu sei que eu sou bom. Então, o coach, como que faz para que as empresas, não sei se, tem que ser um bom vendedor? Ponto. Inclusive, pessoal, vocês depois entram no site chamado www.decoach.com.br, tá? Eu vou dar um treinamento de marketing e vendas para vocês. Eu mesmo, tá? A gente está selecionando um grupo de pessoas, né? E eu, independente, estou dando várias dicas lá e semana que vem eu começo a postar uns vídeos bastante interessantes. mas, fundamentalmente, é o seguinte, né? O que acontece com o coach, né? Infelizmente. Na verdade, não é o coach, infelizmente. Toda área que é o profissional, ele é a empresa, esses tipos de profissionais, arquiteto, dentista, pintor, ele não se sente bem vendendo. Faz sentido isso ou não? Sim. E aí eu vou mostrar para vocês como não precisa vender. A venda é um processo natural, que ela acontece se você seguir determinados passos. Mas, novamente, você só consegue fazer alguma coisa quando você entende da importância. Do mesmo jeito que eu falei que a carreira, a importância da carreira é você ser feliz. Se você não entende isso, você não vai buscar ter uma carreira boa. Esse é o primeiro conselho. Se alguém aqui é coach, vai trabalhar coach de carreira, a primeira coisa que você tem que trabalhar numa pessoa, quando ela quer atingir determinado resultado em qualquer área da vida, é o seguinte. Qual é a importância? Vocês aprenderam resultados esperados, sim ou não? Sim. Qual é a importância? Qual é a importância? Qual é a importância? Qual é a importância? Você quer melhorar o trabalho, carreira, por que é importante? Por que é importante? Agora, a mesma coisa é venda. Apesar do método que eu vou ensinar para vocês ser extremamente easy, fácil. Piece of cake. Qual é a importância de você ser um vendedor? Na área do coach. Se você vai querer ser coach ou líder, você tem que ser um vendedor, cara. Vamos falar da área do coaching. Conquistar clientes. Conquistar clientes. Hum, boa. Vamos lá. O que mais? Conseguir colocar o chipzinho. Chipzinho, ganhar dinheiro, é isso? Gerar credibilidade. Credibilidade. É, isso é a forma, né? Mas vamos lá. Fundamentalmente é o seguinte, cara. É no momento da venda que você vive a sua missão. Não é o lugar que você ganha dinheiro. O lugar que você ganha dinheiro é na entrega. Tudo bem? Porque o teu papel é atrair e reter clientes. Você pode ser um excelente vendedor. Só que se você formar o coach, você faz coach um dia, o cara não vai querer mais você. Então, onde você ganha dinheiro é no delivery. É na entrega. Onde você vive sua missão é na venda. Por isso que eu já não vou mais treinamentos de person-professional. Tá aqui o pessoal que tá me substituindo. Mas sempre, sempre, no final do treinamento... Isso até me emociona porque é aqui que eu me sinto feliz. É com vocês. É na base mesmo. Porque é aqui que a gente vê a luz. As pessoas chegam de um jeito e elas saem do outro. E não é com teoria motivacional, de oba-oba. Nada adicional. Decisão. Elas saem com técnica. Elas saem seguras delas. E você vê em quatro dias, bicho, a experiência de fazer esse treinamento, como muda a pessoa. Como muda. E eu sempre, quando terminava meus treinamentos, no final do treinamento, eu sempre agradecia a vocês que estavam aqui. Porque se vocês não estivessem aqui, isso até me emociona porque é de coração mesmo. Se vocês não estivessem aqui, eu não conseguiria viver a minha missão. Que é de contribuir. Através do conhecimento. Não adianta. Eu ter tanto conhecimento. Querer jogar esse conhecimento pra fora. Mas não ter uma alma viva aqui dentro. Não ter com quem conversar. Como eu estaria vivendo a minha missão? Agora, pra poder viver a minha missão, eu tenho uma equipe de vendas lá que fazem você comprar. Sim ou não? Sim. Tudo bem? Vocês sentiram isso ou não? Sim. Foi eu que treinei elas. Mas é isso mesmo. E elas não se sentem vendedoras. Não se sentem vendedoras de jeito algum. Porque o prazer delas é falar o seguinte. Eu contribuí com a vida de cada uma das pessoas que vieram até nós. Porque elas sabem como as pessoas entram, como elas saem, como mudam a vida emocional, familiar, relacionamento. E não são poucas mudanças. São grandes mudanças. Então, elas se sentem felizes. E elas começam a ter a sua própria missão, que é junto com a Sociedade Brasileira de Coaching, é contribuir com a sociedade. Contribuir com as pessoas. Contribuir com times. Contribuir com empresas. E ela compra essa missão. E ela fala o seguinte. Se eu não vender, eu não estou vivendo a minha missão. Então, venda não é onde você ganha dinheiro. É onde você vive a sua missão. Então, entre no site lá. Becoge para o empreendedor. Uma pausa no Facebook. Aqui. Vamos lá. Insights, ideias, conclusões. Obrigado. ''